Onde Jesus tá não tem tristeza porque ele manda tudo embora E na presença dele até a tristeza salta de alegria, meu irmão Hoje é só alegria, tristeza que não tem voo Estamos alegre cantando, sentindo a presença de Jeová E nesse clima de festa, vamos todos cantar Expressar a nossa alegria e nosso prazer ao Senhor louvar Vem-nos agora cantando, somos Senhor Jesus É Ele que nos faz feliz, nossa vida Ele transformou E se você tem motivos e esses vem convidar Soltar as mãos pro alto e ao leito os reis adorar Hoje é só alegria, tristeza que não tem lugar Estamos alegre cantando, sentindo a presença de Jeová E nesse clima de festa, vamos todos cantar Expressar a nossa alegria e nosso prazer ao Senhor louvar Temos razões que sobra pra estar sorrindo assim Isso é a nossa alegria, é Ele que nos faz feliz E se você tem motivo, lhe insiste em convidar Soltar as mãos pro alto e ao leito os reis adorar Hoje é só alegria, tristeza que não tem lugar não Estamos alegre cantando, sentindo a presença de Jeová E nesse clima de festa, vamos todos cantar Expressar a nossa alegria e nosso prazer ao Senhor louvar Hoje é só alegria, tristeza que não tem lugar não Estamos alegre cantando, sentindo a presença de Jeová E nesse clima de festa, vamos todos cantar Expressar a nossa alegria e nosso prazer ao Senhor louvar Amém!